Vamos lá galera, vocês pediram, então vou estar trazendo pra vocês os novos legados aí que lançaram com atualização 14.10 Mas antes disso, se você puder me ajudar na loja aí, me apoiando, Zhello o código aí, vai estar me ajudando bastante Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá Vou estar mostrando pra vocês os que eu completei, tá? Os legados, e que são novos Depois eu vou mostrar os que eu ainda não completei, mas dá pra completar Por Midgard, eliminou o oponente com a habilidade Raio do Martelo do Thor Fala o Martelo que é mais fácil, então você tem que eliminar o oponente aqui, é bem tranquilinho Só isso mesmo, Xará, eliminou o oponente com a habilidade Garras do Wolverine Aí temos aqui, ó, Protesto, eliminou o oponente com a habilidade Punhos da Mulher Hulk Eu não li esse daqui, ó, porque esse daqui já existia, quer despertar a tempestade, tá bom? Então, eliminou o oponente com a habilidade Punhos da Mulher Hulk Pegou um oponente usando a habilidade Quebrar e Pegar do Venom Talho, Selvagem, eliminou 4 oponentes em uma única partida com a habilidade Garras do Wolverine Esse daqui tem um porém, tá? Que eu vou estar falando pra vocês Porque eu eliminei nessa partida aqui, ó, já que eu eliminei uns 8 ou 9 com a habilidade Garras Mas só contou, depois que eu matei, eu acho que o 8 é que contou Eu não sei porquê, qual que é o critério que eles usam Então, simplesmente, você vai ter que ir jogando e tentando matar o máximo que você conseguir Pra você tá liberando Fora essa, essa daqui também já existia, mas só vou falar pra vocês Que a força da natureza eliminou o oponente na tempestade como tempestade, tá? Mas esse daqui já existia Agora, falando os que foram lançados e eu ainda não completei Temos um bem parecido com esse daqui, que é do Wolverine Mas é do Dr. Doom Que você tem que eliminar 4 oponentes em uma mesma partida Usando as manoplas do Dr. Doom Pra você tá completando Esse daqui também pode ser completado solo, dupla ou squad, tá bom? Galera, eu falei Dr. Doom, mas também tava me referindo ao Dr. Destino, tá? Em português é Dr. Destino Fora esse daí, a gente tem outros legados aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Que é pra você tá usando a habilidade aí do Pantera Negra 66 vezes Que é a armadura cinética Então você tem que usar 66 vezes Não precisa atingir ninguém Você só precisa tá usando ela 66 vezes, tá bom? Outra também é a da tempestade Que você precisa tá usando a habilidade da tempestade aí 75 vezes Essa daqui eu acho um pouco mais difícil Pelo fato que eu não encontrei em muitas partidas A habilidade da tempestade no novo modo No modo da Marvel aí Não encontrei muito Então não acho tão fácil de tá completando Fora isso, a gente também tem um aqui Que a gente tem que tá eliminando 63 oponentes Com os repulsores do Homem de Ferro Bem tranquilinho essa daqui também Dá pra matar bastante Dá pra você fazer tanto solo dupla ou squad Quanto no modo da Marvel Que eu acho bem mais viável Então temos outra também aqui ó De destruir 20 estruturas inimigas Em uma única partida Com o canhão ali Do... Do Homem de Ferro Aquela habilidade onde ele enche o peito lá E solta o canhão Então essa daqui também dá pra completar solo dupla ou squad E aí você precisa... Você precisa tá destruindo 20 estruturas inimigas Esse legado aqui já deixou um pouco mais dúvida Que é pra você meio que tá eliminando Com o poder do surfista prateado Só que a gente tem o porém né O surfista prateado O poder dele não tira dano Então eu acredito que é pra você tá eliminando Alguém que tiver usando o poder Então quando o seu oponente tiver com o poder Então você pega E aí você elimina ele Então eu acredito que seja isso daqui Pra você tá completando Esse legado tá bom Se alguém já conseguiu por favor Deixe nos comentários aí Outros dois aqui ó É pra você tá destruindo 180 estruturas inimigas Com as garras do Wolverine Que é um pouco mais difícil 84 partidas ganhas Do modo por tempo limitado da Marvel Esse daqui é bem difícil 84 partidas Eu ainda não ganhei nenhuma Então acho que é bem complicado E por último temos aqui Pra destruir 80 estruturas inimigas Com o poder aí Da mulher Hulk Da Hulk Então Destruir 80 estruturas inimigas Pra vocês estarem conseguindo Fora isso Veio um legado aqui também Só que eu acho que esse daqui Foi colocado Nos arquivos do jogo Eu acho que só foi reintroduzido Mas é pra você tá Pousando na ilha Da temporada 4 Pela primeira vez Só que isso daqui A gente já fez bem no começo Então Eu acho que não tá funcionando Esse daqui Eu acho que só foi Reintroduzido A imagem aqui E por estar nos arquivos Do jogo como novo Beleza? Então esses daqui São todos os legados Espero ter ajudado vocês aí Tchau 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 Tchau